O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado por ministros, sobrevoou na última sexta-feira o município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, atingido por fortes chuvas e enchentes. O presidente ainda viu de perto a atuação das Forças Armadas na região e acompanhou o anúncio de medidas do governo federal de apoio à população. Tão logo desembarcou no Rio de Janeiro, vindo da viagem oficial ao leste europeu, o presidente Bolsonaro sobrevoou de helicóptero as áreas atingidas. Após observar do alto os estragos causados pelo temporal que caiu na terça-feira no município de Petrópolis, o presidente e a comitiva desceram no centro de operações das Forças Armadas, montado na região. Aqui são coordenadas as ações militares de apoio à tragédia, como liberação de estradas, retirada de escombros e resgate de vítimas. Os militares também são responsáveis pela distribuição de alimentos, remédios, água e roupas. 800 homens estão envolvidos na operação. Estamos providenciando a vinda de mais técnicos de engenharia para fazer análise de solo e apoiar a defesa civil conforme solicitação dela. Durante a visita do presidente, foram anunciadas medidas emergenciais para minimizar os transtornos provocados pela chuva. O Ministério do Desenvolvimento Regional já liberou 2 milhões de reais em caráter emergencial e mais verbas devem ser disponibilizadas. A pessoa vai saber, por exemplo, qual a necessidade de reconstrução depois que normalizar o processo dentro da própria cidade. O Ministério da Cidadania está atuando no socorro dos moradores. No acolhimento e abrigamento das pessoas, dando todo o suporte ao governo do estado, ao município de Petrópolis. A Caixa vai liberar recursos do FGTS e renegociar dívidas. Uma renegociação, uma pausa dos seus créditos na parte imobiliária, na parte de micro e pequenas operações. O presidente Bolsonaro disse que não houve atraso nas decisões de apoio às vítimas da tempestade de Petrópolis, apesar de estar em viagem ao exterior. Segundo ele, tão logo foi informado da tragédia na região serrana, entrou em contato por telefone com os ministros aqui no Brasil para agilizar as medidas emergenciais. Bolsonaro ficou impressionado com o que observou durante o sobrevoo. Ele diz que viu um cenário de guerra. Vimos também em regiões que existiam casas, pelo que nós vimos perifericamente ao estrago causado pela erosão, então é uma imagem quase que de guerra. É lamentável, tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis.